Fogo Eu conto 3, 2, 1 Câmara Câmera 3, 2, 1 Eu vi fogo, eu vi fumaça Outra, eu vi fumaça Já tá com o projeto? Já Vamos em outra Câmera me diga Câmera tá rodando no mesmo tempo 3, 2, 1 E fogo também Vamos fazer a terceira Quer mudar o ângulo um pouquinho Pega mais de frente Mais fogo na câmera Isso é legal E a manga, tudo bem? Fecha o plano, fecha de lente A ponta mais pra lente A ponta mais pra lente um pouco 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 Igual o Godard Tem que ser fumaça ainda lá Tem que sopar a fumaça Mais Mais Aí perdemos o recorte da arma, hein? É, volta um pouquinho Aí, assim ó Olha que legal Abaixa um pouquinho Abaixa um pouquinho Abaixa um pouquinho Posso contar? Não Vou fazer o foco Estamos no foco Estamos rodando 3, 2, 1 Ok